Oi gente, eu já tô aqui com a Cher, olha como que ela tá linda e produzida, que hoje a gente veio mostrar pra vocês como que é o trabalhinho que a Cher e a Jojo fazem, né? Acho que vocês já viram que acompanha a gente no Instagram, mas hoje eu vim mostrar um pouquinho aqui que a gente tá fazendo fotos aqui pra Dogs Care Eu preparei a Cher pra fazer essas fotos e ela tá aqui, ó, linda e perfeita, então eu vou fazer algumas fotinhas, vou mostrar pra vocês o resultado pra gente mandar pra Dogs Care, que é a nossa parceira Cher e Jojo são embaixadoras da marca, a gente tem cupom de desconto, vou deixar aí na descrição desse vídeo pra vocês E hoje a foto é só com a Cher, que eu quis fazer uma foto assim bem preto e branco, pra combinar aqui com as cores do produto E a Jojo não tinha nenhuma roupinha preta e branca, que a roupinha que a Cher tem igual essa é rosa e branca Então hoje eu deixei só a Cher como modelo aqui do shampoo e do condicionador, mas hoje também a gente vai fazer foto com o tapete higiênico A Jojo também vai fazer parte, aí eu mostro pra vocês e eu acho que eu vou fazer a foto até temática de dia das bruxas Mas vamos lá ver como vai ficar o resultado dessas fotinhas aqui Cher tá se achando, ó, tá linda, maravilhosa, poderosa Ó, a foto agora é com eco-tapete, eu vou fazer aqui de tema dia das bruxas, Jojo tá pronta Olha que bruxinha mais fofa, Cher tá numa preguiça, um soninho, ô Cher Vão transformar em bruxinha? Vou acabar de arrumar a Cher aqui e mostro pra vocês Ai que linda, meu Deus, gente, olha isso Quem aguenta essas bruxinhas? E essa bruxinha parecendo a Vandinha Adams com essas trancinhas? É a coisa mais fofa E ainda tem esses óculos aqui, ó Depois vou colocar um óculos bem dark, né? Depois vou colocar pra fazer a foto Mas é isso aqui, olha isso Que tem mais lindo Vê se existe, não tem mais bonitinho que essa duplinha aqui? Vão lá tirar umas fotos fofuras? E aí? Ah, nem, menina, vocês são demais Eu não aguento isso, não Não aguento não, gente Não aguento E hoje tem mais uma fotinho ainda, hein? Com a ração que elas ganharam Aliás, é a ração que eu vou indicar Pra todo mundo que me pede Indicação de ração E se vocês quiserem Ainda vou fazer um vídeo Sobre como escolher a melhor ração Pro seu pet Mas vamos lá terminar essas fotos aqui Dia das bruxas com tapetinho Lembrando que temos cupom de desconto Da Dogs Care Vai estar aqui na descrição do vídeo E essas meninas estão arrasando, né? Minhas modeletes Bom, último trabalhinho do dia, então Aqui com a Ultra Alimentos Tô vendo o que que eu vou colocar nelas De lacinho, roupinha O que que eu coloco Pra gente fotografar aqui Com as rações da Ultra Alimentos Com a latinha de alimentação úmida Gente, eu tô impressionada com essa ração Depois eu vou vir falar com mais calma Tô querendo fazer um vídeo Só sobre como vocês escolherem ração Mas essa é uma ração Que eu vou indicar muito pra vocês Ela é mais do que super prêmio Ela é ultra prêmio Mas hoje o vídeo não é sobre isso É sobre trabalho das Dog Models Aqui das influencers E hoje é dia de foto E a gente vai fazer foto com as rações Mas eu quero muito vir Falar sobre ração de qualidade E aqui alimentação úmida também Depois, ai, eu tenho que fazer um vídeo Com isso aqui, ó Não sei se eu vou conseguir fazer Esse videozinho Pra mostrar aqui Nesse vídeo que eu tô fazendo Mas se eu não conseguir Depois eu mostro E vamos lá Pra última foto Antes que elas fiquem cansadinhas Aproveitar que elas estão animadas Nossa, Jo Só porque eu falei que estão animadas É você, Jo Mas elas ainda estão no pique, ó Estão recebendo pagamento Né? E aí Vamos aproveitar e tirar a foto Agora deixa eu escolher um look Pra essa foto É bagunça que já tá na nossa mesa Bastidores, né? Gente Eu escolhi esse look rosa com dourado Ó, lacinho rosa Com os nominhos dela em dourado A Jujô A Jujô, mostra aqui Com colar poderoso aqui Rosa com dourado A Cher com colar dourado E aí? O que vocês já acharam? Eu amei, hein? Vamos arrasar nessa foto Ai, soninho Então, mais uma fotinha aí E esse é o último trabalhinho de hoje Eu acho que ainda vai ter um videozinho Dessa latinha aqui Que eu vou fazer um reels Lá pro Instagram Mas eu não sei se vai dar pra mostrar aqui Se eu já vou ter editado o video Quando eu fizer Mas de qualquer forma Vocês vão ver Ou nesse ou em outro video Então vamos lá pras fotos E finalizar o trabalho de hoje O chefe tá ficando com sol Então é isso, gente Fim dos trabalhinhos por aqui Por enquanto Então, hora do pagamento Que ninguém aqui trabalha de graça Peraí E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Verem um pouquinho como que é o trabalhinho da Chery E da Jojo aqui pras redes sociais Junto com os nossos parceiros Hoje aí a Dogs Care E a Ultra Alimentos A gente ainda tem um trabalhinho pra fazer Para a Vetnil Opa Que tá ajudando aí A cuidar dos pelinhos da Chery Com uma vitamina super legal Mas acabou que eu não fiz hoje Pra não forçar muito, né Três trabalhinhos hoje tá bom Ficou faltando um da Vetnil Mas depois a gente faz Esse é só com a Cher Né, Serrizinha? Então é isso Vamos dar tchau pro pessoal Tchau, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esquecem de deixar aquele like Pra ajudar aí nosso canal Um beijo E até a próxima Tchau, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau